Hoje vou apresentar pra vocês uma coleção nova que chegou aqui na Selga, que são os papéis da OK Scrapbook. São papéis com as estampas maravilhosas, estampas vintage, tem pra festa, você pode usar em festa, porque aí tem temas específicos de festa, e ele é sempre dupla face. Olha, aqui nós temos o de bolinha e o liso. E você vai ver aqui embaixo, tem uma tarja, onde você tá vendo esse lado e aqui o lado contrário. E eu, do mesmo jeito, você vai ter no verso. Você tá vendo esse lado e o avesso, como é que ele é? Olha, todos eles você tem a mesma coisa. Esse, olha que lindo, você pode fazer até pra caixinhas. Decopagem, olha que legal. Você pode cobrir a caixa embaixo e em cima você colocar esse aqui. Fora que você pode fazer flores com esse aqui e colocar pra enfeitar. Pode fazer lindos trabalhos. Pode fazer também, olha, se você quiser fazer pra festa, você pode usar pra fazer as caixinhas. Você pode usar pra fazer convites. E aí você vai brincando, ó. Aqui já pode trabalhar em caixinhas, álbuns. Então, você pode usar tanto no Scrap, como Scrap Festa, decopagem. E aí você vai brincando, olha. Esse já é específico pra festa. Tem ele em branco, ó. E azul, com fundo azul. Só que o avesso é diferente. Tá vendo? Então, você pode brincar com os dois. Pra Scrap Festa, tem vários que você vai poder trabalhar. Tanto ele com o desenho, quanto ele liso. Só estampa. Umas estampas mais tradicionais, mais neutras. Ó, com preto e branco. O listrado. O listrado maior. E o liso. Eu tô apresentando alguns. Mas você vai encontrar uma imensidão de estampas diferentes. E aí você vai ter que gastar um dia inteiro aqui na Selga com a gente. Só escolhendo o seu papel. Você vai fazer lindos trabalhos com papel. E hoje tem também pra festa que você pode usar pra fazer aquelas flores grandes. E você tem aqui toda uma combinação pra fazer aquelas flores enormes que estão usando agora em festa. É tudo de bom. Além dessa imensidão de papéis, de estampas diferentes. Você também encontra os cursos de Scrap. Tem curso de Scrapbook aqui na Selga. Não só de Scrapbook, mas você vai encontrar curso de Feltro, de Pintura em Tecido, Pintura em MDF. Você encontra bordado, macramê. Você tem uma imensidão de curso. E o curso, ele é excelente, tanto pra o aprendizado, quanto pra nossa mente. Que a gente tá sempre desenvolvendo coisas diferentes, criatividade. E com esses cursos, além de você investir em conhecimentos, você pode conseguir uma rendinha extra. Então, passa aqui na Selga, venha conhecer, pegar o seu folder, estudar qual o curso que você gosta. E você pode fazer vários cursos. Nós temos vários horários. E aguardem um passo a passo usando os papéis da OK. Até lá!